Saudações do Crente Docente! Hoje está no ar o CDCast, o podcast da sua lição bíblica e também está no ar a sua Escola Beriana Online. Estamos aqui nesse fechamento de ano, mas na verdade iniciando um novo trimestre. E você que está aqui nos acompanhando, seja muito bem-vindo. Hoje nós temos o prazer de estar iniciando uma nova revista, um novo trimestre, tratando sobre a Epístola aos Hebreus. Uma carta que vai tratar sobre a Suprema Revelação de Deus em Cristo. Lições fantásticas dessa carta, que traz aí nuances importantes para aquilo que diz respeito à nossa fé sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje nós temos a lição de número um. A lição que vai ter aqui um caráter introdutório, a excelência de Cristo, o resplendor da glória de Deus. Essa é a lição que abre o nosso trimestre. Nós temos uma professora, uma convidada especial, uma pessoa que articula grandes trabalhos na Fábrica EBD. Você que está acostumado a acompanhar o nosso portal Fábrica EBD. Você que também acompanha o Crente Docente tem visto sempre a gente compartilhar algum tipo de material, algum tipo de capacitação que é disponibilizada no portal Fábrica EBD. E a Fábrica EBD tem ali colaboradores fantásticos, pessoas capacitadas que têm colaborado nesse trabalho. E para poder a gente aqui ter a recepção da nossa professora convidada, você que está online, você vai aí receber a nossa professora curtindo esse nosso vídeo, deixando o comentário e compartilhando com o maior número de pessoas. Além disso, também se inscrevendo em nossos canais, ativando a notificação para você ficar por dentro de tudo que nós estamos desenvolvendo. E sem mais aqui delongas, eu quero convidar para estar conosco aqui nessa administração da lição de número um dessa revista que trata da Epístola aos Hebreus, a professora Sandra Farias. Sandra, seja bem-vinda. A paz do Senhor, a paz, pastor Ivanei. Estou muito feliz por essa oportunidade de estar aqui hoje ministrando essa lição, esse primeiro trimestre tão especial que é a Epístola aos Hebreus. E nesse formato online, mas feliz, feliz por essa oportunidade. Amém. Eu vou estar orando, depois vocês vão ficar com a companhia da professora Sandra para poder ministrar essa lição. Pai querido, Pai amado, nós queremos te louvar, queremos te agradecer. E em especial, nós queremos entregar a vida da professora Sandra em tuas mãos, para que ela venha a ser conduzida pelo teu Espírito, para ministrar aos nossos corações o conteúdo que tu preparou para nós. Que nós venhamos ser fortalecidos, reavivados em nossa fé e, principalmente, alicerçados na tua palavra. É o que eu oro a ti. Desde já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Professora Sandra, boa aula, boa ministração. Que o público possa aí desfrutar desse conteúdo. Deus abençoe. Obrigada. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer pelo privilégio de estar aqui compartilhando a palavra de Deus. Agradecer a liderança da IBD, o pastor Ronaldo, o pastor Edivanei. E também registrar aqui minha gratidão por fazer parte da Igreja da Palavra, por pertencer ao rebanho do pastor Silas Malafaia. E nós estamos vivendo tempos difíceis e estar aí alicerçados na palavra de Deus, estar num lugar, num aprisco onde a palavra de Deus é relevante, é muito importante. Então, aqui fica o meu agradecimento. E eu sou cria, é uma expressão que eu sei que vai ser usada, mas eu já estou aí me apropriando. Eu sou cria da IBD. Eu não nasci num lar evangélico e não tive contato com a palavra de Deus, né, quando era criança. Mas, muito cedo, né, por volta dos meus seis anos de idade, eu estava num ônibus e entrou um homem, um senhor já com, né, vestido assim de terno, gravata, eu tenho essa imagem nítida pra mim, e ele me deu uma bíblia chamada Bíblia Mirim, né, é um livrinho pequenininho, escrito assim, Bíblia Mirim, muito pequeno mesmo. E ali foi o meu primeiro contato com a palavra de Deus. E eu não entendia, não sabia o que era, eu me lembro de alguns versículos, como se seus pecados forem como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, e algumas também lá de Isaías, que falava sobre o Cordeiro de Deus. E eu não conseguia compreender, eu li ali João, lia Isaías, e pra mim, né, eram homens, aquilo ali era uma literatura, alguém escreveu, mas, apesar de não entender, né, não ter um entendimento intelectual, aquelas palavras entraram no meu coração. Por isso a gente vai entrar aí na Epístola aos Hebreus, e a gente já vai começando a falar de um versículo tão importante, né, que diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. E ali, né, eu criança, eu tive esse primeiro contato com as Escrituras, e realmente, né, a palavra de Deus é viva e eficaz. E ela ali entrou em mim. Mais tarde, lá por volta dos meus 10, 11 anos, quando o Senhor nos chamou, e eu comecei a igreja, o pastor me deu uma revista da EBD, né, com eu e minha mãe, como hoje o diabo, uma literatura, e me deu uma revista da EBD. E assim eu fui crescendo, né, na palavra de Deus, e com um amor enorme pela escola bíblica dominical, né. Então Deus foi trabalhando em mim, através das Escrituras, assim, de um modo peculiar. E, por isso eu queria, assim, fazer essa apresentação, que pra mim é muito importante. E nós estamos aí, o pastor já falou, mas com essa revista, né, do trimestre, abrindo esse trimestre tão importante no ano de 2023, a Epístola aos Hebreus, a Suprema Revelação de Deus em Cristo. Então, eu sei que nós estamos aí no formato online, e muitas pessoas são alcançadas, né, muitos professores, não só da SED ou da ADVEC, mas eu sei que a gente não sabe nem aonde pode chegar aí a nossa aula. Então eu queria falar com você, professor, né, porque eu sei que aqui é um público diversificado, que como é importante, dependendo de você estar trabalhando com o adolescente, com a criança, com jovens, muitos, é uma literatura, literatura, quando eu digo, né, esse suporte literário, que é uma revista, pra eles é um contato extraordinário, primordial, que talvez você não tenha noção, como aconteceu comigo, de saber o que é uma revista, o que é uma editora, o que são dados bibliográficos, eu tô falando aqui do material mesmo, o que são dados bibliográficos, como isso acontece, ser inserido nesse mundo literário através da palavra de Deus, através da Bíblia, explicar pra ele o que é uma versão, muitas vezes a gente fala assim, não, a versão, NVI, a versão transformadora, mas muitas vezes eles não têm sequer entendimento disso, então, assim, como professora, eu sei do que eu tô falando, né, como já professora desde da, já trabalhei tanto de creche, o ensino médio, então, como isso é importante, né, então, que Deus te use, né, eu sei que o Espírito Santo colocou isso no meu coração, com certeza, alguém está sendo alcançado, se você não é com você, eu peço que você tenha, aí, um pouquinho de paciência, né. E hoje estudaremos a lição 1, né, que é a excelência de Cristo, o resplendor da glória de Deus. E eu queria ler com você aí o texto básico, que está em Hebreus 1, versículo do 1 ao 3, Hebreus 1, do 1 ao 3, que é o texto bíblico básico, né, é a lição a excelência de Cristo, o resplendor da glória de Deus, e Colossenses 1, do 13 ao 20, tá, eu peço aí que você acompanha, se você já tem a revista, se não, aí, na Bíblia. Havendo Deus, antigamente falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falomos, nesses últimos dias, pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo resplendor da sua glória, e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, e assentou-se a destra da majestade nas alturas. Colossenses 1, do 13 ao 20. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos para em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão no céu, tanto, desculpe, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. O textuário, que está lá em Filipenses 2,6, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. e nós vamos entrar aí agora no falar dos nossos objetivos, que também é muito importante você ter aí professor, eu sei que não é só professor que assiste aí a nossa aula, mas é um fio condutor esses objetivos. Então, reconhecer que a revelação de Deus aos homens foi completada e definida em Jesus, então você precisa levar os seus alunos ou você que está estudando aí, às vezes até sozinho, reconhecer que a revelação de Deus aos homens foi completada e definida em Jesus, distinguir as diferenças entre a antiga e a última revelação dadas por Deus e identificar as características da majestade de Cristo. E a nossa introdução, um apanhado aí, Jesus é suficiente, é superior em relação às pessoas e instituições do Antigo Testamento, sua divindade senhoria é manifestada nas Sagradas Escrituras. E, continuando, eu preciso falar uma coisa também muito importante que Deus colocou no meu coração. Eu falei que isso eu queria ir da EBD e, e assim, eu estou falando isso com muita sinceridade, muita sinceridade. Quando, lá por volta dos 13, 14 anos, eu ganhei uma Bíblia, as duas Bíblias que eu tive acesso foram Bíblias que eu ganhei. A primeira era uma Bíblia enorme, usada, e depois eu ganhei uma Bíblia nova, e aos 13, 14 anos, eu comecei efetivamente é ir à EBD, né, participar ali da, domingo pela manhã, e, porque existem lugares que tem um formato de EBD de outros dias, né, se você não sabia, ir durante a semana. E, lá, eu, era uma lição que estava estudando justamente a Epístola aos Hebreus. E a Epístola aos Hebreus, né, hoje eu posso falar, isso é considerada uma Epístola complexa do ponto de vista teológico, eu diria profundíssima, lindíssima, mas realmente complexa, mas, naquela época eu não tinha entendimento de nada disso, nada, nada, nada. E, numa dessas aulas que eu não me lembro nem, né, qual era a lição, o tema, saber que eram os Hebreus, eu escutei uma frase, né, uma frase, não, um versículo, que dizia, né, alguém disse ali de forma, assim, muito categórica que Jesus era sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. E, naquela hora, até hoje, quando eu falo, eu fico emocionada, porque parecia que foi um soco no meu estômago. Eu falei isso com o pastor Ronaldo. Eu não sabia quem era Melquisedeque, eu não sabia o que significava o sacerdócio, mas eu sabia que Jesus sacerdote, sacerdote provavelmente era uma coisa muito importante, Melquisedeque, esse nome, para mim, era imponente e alguma coisa era eterna e tinha Jesus. Então, aquele versículo, ele entrou mais uma vez, como eu já disse no início, a palavra de Deus é viva e eficaz. E ela é tão viva e eficaz que até mesmo, repito, quando o nosso intelecto, o intelecto de alguém pode não alcançar as escrituras, elas entram, porque ela é uma palavra viva e aquilo nunca mais é um versículo que eu não tentei decorar, nada disso e olha que eu tenho aí uma dificuldade, mas ficou Jesus sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque e eu saí dali por volta dos 13, 14 anos impactada com aquela palavra e hoje me sinto honrada de poder aí estar falando dessa epístola tão linda que é a epístola aos hebreus. Então, vamos lá. Eu vou aí para a escrita. O tópico 1 que vai falar essa introdução à epístola aos hebreus e a escrita. A epístola aos hebreus é o único livro do Novo Testamento onde o autor não é identificado, não há nenhuma referência explícita ao autor. E aí muitos estudiosos vão falar aqui, Paulo, Barnabé, outros, Lucas e durante a reforma protestante, Lutero apontou para Apolo por causa do estilo literário, um estilo que ele tem um discurso grego, o escritor instruído no grego e no Antigo Testamento na Septuaginta, que era a tradução grega do Antigo Testamento. Mas o que nos importa é que essa epístola é fundamental para a igreja e, como disse aí, está na nossa lição, mas eu gostaria também de estar falando, como disse Origenes, grande teólogo do século III, de fato, somente Deus sabe quem escreveu. e se não nos foi revelado, Deus sabe todas as coisas, tem aí o seu propósito. A data de produção, provavelmente ela foi escrita antes de 70, no ano 70, nós sabemos que Jerusalém foi destruída, o general Tito invade Jerusalém, como havia sido já profetizado, Jerusalém ela é destruída, o tempo é destruído, tudo é destruído, então, como na epístola ainda há referência a o escritor se preocupa muito com o retorno ali de provavelmente judeus cristãos retornarem à prática do judaísmo, então isso daí é uma certeza, praticamente uma certeza que o templo não tinha sido destruído, que o sistema levítico ele ainda continuava e por isso os estudiosos são praticamente unânimes em achar que a epístola foi escrita antes do ano 70. E é muito importante, né, importante mesmo, não é, quando eu digo importante, eu acho importante, os destinatários dessa carta, cristãos judeus que estavam sendo perseguidos e que corriam risco de abandonar a fé e retornar à antiga religião, né, lá em Hebreus 2, 18, vai, né, eu queria ler com você, eu queria abrir aqui, Hebreus 2, 18, Hebreus 2, 18, pois naquilo que ele mesmo sofreu tendo sido tentado é poderoso para socorrer os que são tentados e é muito interessante, né, epístola aos Hebreus, a carta aos Hebreus, então ali, os cristãos hebreus, os cristãos judeus, desculpa, eles estavam perseguidos, né, alguns estudiosos entendem que ainda não estavam sendo martirizados, não estavam ali perdendo, a própria vida, mas havia uma perseguição e por isso a preocupação do escritor em é em socorrer, em falar com esses judeus ali perseguidos e você imagina que eles tinham toda uma religião, né, constituída, todo o aspecto cerimonial e quando eles são perseguidos por causa do cristianismo, eles se tornam cristãos, muitos, né, pelo que a gente consegue entender ali da, do discurso na, na carta, eles pensam em retornar à antiga, a antiga religião deles, né, porque é uma série de coisas, né, a gente, eu me lembro muito de Nicodemus, né, Nicodemus ali, ele foi à noite falar com Jesus e por mais que ele sentisse ali, né, sabia, entendesse que realmente Jesus era o Cristo, mas havia o peso, o peso da religião, então era um peso da família, o peso dos antepassados, era muita coisa, não era pouca coisa, mas hoje, né, isso também está no meu coração, falar, é, há uma semelhança, porque nós estamos vendo pessoas, querendo voltar, pessoas que já, né, quem tem ouvidos aí, ouça, vai entender o que eu estou querendo dizer, é, no meio evangélico, pessoas que são conhecidas, cantores, às vezes estudiosos, em que, por conta de uma perseguição, hoje, ao cristianismo, porque o cristianismo está sendo perseguido em todo o mundo, em todo o mundo, por conta dessa perseguição cultural, ideológica, é, eu escutei, né, uma fala de pessoas falando que a sua ancestralidade é, poderia representar mais do que a própria religião, né, estou dizendo a religião porque a gente não gosta de usar o nome religião, mas a religião quer dizer, né, é, religar o homem a Deus, então, por conta dessa perseguição, que não é, como naquele tempo não era um martírio, pensam em retornar, e o pior, há uma ancestralidade, e, e eu fico pensando, esses cristãos judeus, eles ainda pensavam em retornar a um rito antigo, e que tinha sido instituído temporariamente por, por Deus, lá, na, através da lei, através da, da dispensação da lei, mas você imagine hoje, pessoas que estão tentando voltar para, para onde, né, para o que, para uma ancestralidade religiosa, que tipo de religião, né, então, fica aí, é, a nossa atenção, o nosso registro, que, como, ó, Pedro disse, para onde iremos nós, só tu tens as palavras de vida eterna, então, nós que aceitamos a Jesus Cristo como salvador, ainda que venha uma perseguição ideológica, cultural, onde nós já estamos inseridos, nós não temos para onde voltar, aqueles cristãos judeus, apesar da perseguição, ali o escritor mostra, né, como a gente vai ver aqui, a, a majestade, a superioridade, a plenitude de Cristo, então, não há volta, não há outro, não há salvação em antepassados, em religião, em culturas, independente da sua cor, da nossa cor, raça, seja lá o que for, Cristo, ele é autor e consumador da nossa fé, só temos um, um alvo, que é Cristo, então, é, esses destinatários, né, é, é muito importante fazer essa, essa observação aí, porque esses destinatários estavam sofrendo e muitos, com certeza, pensaram em retornar, mas eu tenho certeza que quando eles leram, né, essa carta chega, a fé deles foi renovada, como a nossa também é renovada hoje, através da palavra de Deus. temática desenvolvida, eu estou aí no, no 1.4, 1.4, né, a nossa, o tópico nosso é apenas um fio condutor, mas a supremacia de Cristo é o tema central da epístola, Jesus é mediador de uma nova aliança superior aos anjos, a Moisés, ao sacerdócio, o sacerdócio levítico e a todo o sistema religioso. Então, é esse, é esse o fio condutor dessa epístola, né, que a supremacia de Cristo é o tema central, Cristo é maior do que Moisés, do que os profetas, do que todo o sistema religioso, ele é maior do que tudo isso, e o escritor, ele vai aí progredindo, né, nesses capítulos, é, é, instruindo, passando aí, tecendo, né, de uma forma extraordinária para mostrar essa supremacia de Cristo, essa plenitude de Cristo. É, o tópico 2, Jesus Cristo, a perfeita revelação de Deus. 2, 1, revelação inspiracional e progressiva. Os profetas falaram em nome de Deus, através das dispensações e alianças, se manifestou uma progressiva revelação, como de que alguma forma ainda velada, mas todas elas apontavam para Cristo, há uma mudança de paradigma que aconteceu do antigo para o novo testamento. Então, a palavra de Deus, ela é cristocêntrica, né, Cristo no centro. Então, nós vemos de Gênesis a Malaquias, uma revelação do Senhor Jesus, uma revelação de toda a obra que Deus, desde lá de Gênesis, desde que o homem peca, há uma revelação que a gente pode chamar aí, né, eu coloquei aqui como uma revelação da velada, porque ela foi progressiva através das dispensações, através das alianças, mas ela vai culminar ali, toda em Cristo e toda, toda a Bíblia, né, às vezes a gente vê pessoas que falam assim, ah, dependendo do texto, alguém que prega mais no Antigo Testamento, então, era uma sombra, era velado, mas apontava, né, digo assim, às vezes uma crítica, mas toda a palavra de Deus, ela aponta para Cristo, ela, Jesus Cristo está ali, né, no centro, no meio, e ela foi, né, progressiva, até que chega à plenitude dos tempos, onde ela se revela de forma absoluta e clara e plena e definitiva no Nossa Senhora e Salvador Jesus Cristo. O ponto 2.2, Antiga Revelação. O próprio Antigo Testamento afirma a imperfeição da aliança no sinai do sistema de sacrifício do Antigo Testamento. Desse modo, indicando a necessidade de um futuro sacerdote superior, esse sacerdote é Jesus, que supera os mediadores, o templo e os sacrifícios antigos. Ele é digno de maior glória que Moisés. Então, o próprio escritor, lá em Hebreus 3.3, diz que Jesus, ele é digno de maior glória do que Moisés. E aí, falando ainda da antiga revelação, eu me lembro da mulher samaritana, ali no poço, e ela pergunta se ele era maior do que Jacó, do que Jacó, por causa ali do poço, e Jesus fala que ela estava ali diante de quem era maior, não só de Jacó, mas de Abraão, de Moisés, e ele ali fala, revela ali o passado, a vida dela, e ela consegue entender que ele era o Messias. Então, essa revelação de Cristo, ele mesmo ali vai dizer que ele é maior, ele é maior, maior do que todo esse sistema. Ali na transfiguração, onde aparece ali Elias, representando ali os profetas, e Moisés representando a lei, e Cristo superior aos profetas, superior a Moisés, a todo esse sistema, e essa é uma, é um enfoque, né, dessa epístola. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela é totalmente inspirada, esses livros, todas as cartas, tudo ali que está ali dentro, né, do cano sagrado, tudo isso foi escrito para nós, para a igreja de hoje, então, quando eu leio, parece, né, a gente parece assim que é tão restrito, tão restrito àquele povo, mas não, né, a gente trazendo, mais uma vez, eu repito, trazendo para os nossos dias, nós precisamos hoje, como nunca, entender que Cristo é superior, a revelação de Cristo é superior, é superior à ciência, sim, é superior à ciência, é superior a tudo ainda que possa aparecer, é superior ao que a arqueologia vai dizer, é superior a tudo isso, porque nós não estamos, talvez, inseridos aí num contexto de uma, de uma religião, com esse, todo esse tipo de cerimônia, toda essa, essa construção, mas nós estamos inseridos em outros aspectos hoje, muito escorregadios, onde a gente não pode esquecer, né, hora nenhuma que Cristo, ele é superior a tudo, né, essa antiga revelação, a revelação, ela foi progressiva, mas ela, em Cristo Jesus, ela toma aí uma proporção de completa, plenitude, então o Senhor Jesus, ele é suficiente em tudo, é, o 2, 3, Deus falou de muitas maneiras, né, tópico aí, é, o 2, 3, Deus falou de muitas maneiras, então, através de sonhos, visões, enigmas, os profetas, eles eram representantes de Deus, recebiam uma palavra, mensagem, mas Jesus é o Logos, a própria palavra de Deus, o verbo vivo, então, como a gente, lá no início, né, a gente lê que Deus, é, falou de muitas maneiras, né, para os pais, mas hoje nos fala, é, através, através do filho, é, quando, é, o pecado, ele entrou no mundo, a comunicação, ela foi afetada, porque ali, né, o primeiro casal, a Bíblia diz que na viração do dia, o Senhor falava diretamente com eles, diretamente, mas o pecado fez com que essa comunicação fosse interrompida, e como a gente falou no tópico anterior, há uma progressiva revelação de Deus, e Deus tornou a falar, voltou a falar, continuou falando, mas agora, é, de outros meios, de outros modos, né, não, não vemos aí, é, como aconteceu ali, acontecia ali, uma, uma fala direta, né, com, com o homem, ali não era um profeta, era uma fala ali com o casal, provavelmente, se o pecado não tivesse entrado, não ia necessitar, que viesse o profeta de Elias, nem Eliseu, porque o Senhor falava diretamente, mas, essa comunicação, ela foi afetada, mas agora, com a plenitude dos tempos, através do sacrifício de Jesus, essa comunicação foi reatada, pois nos falou através do Filho, e lá, como o João diz, é, escreveu, que ele, o Logos, né, o Verbo Vivo, a Palavra Encarnada, e hoje, nós temos acesso, né, é, é maravilhoso, porque, com o sacrifício de Jesus, o véu do templo foi rasgado, e nós passamos a ter acesso, não através de um, de um rito, não através, é, de um sistema religioso, mas nós podemos hoje, através do Espírito Santo, né, como, a Palavra de Deus nos diz, que o Espírito nos ensinaria todas as coisas, e hoje nós temos essa, essa comunicação, reatada, através do Senhor Jesus, né, através, da, da Palavra viva, da Palavra viva, do Logos de Deus, que, que se manifestou, né, ele que estava lá, desde o início, desde a criação, hoje nós temos aí, não necessitamos mais, né, sabemos que existem aí, é, os dons, mas nós temos um acesso direto, ao, ao Senhor, e, e na Antiga Aliança, né, tantas situações foram, é, Deus, é, usou tantas situações através dos profetas, eu me lembro muito de Jonas, né, o pastor de Vanei falou isso sobre a fábrica, eu, é, escrevi um artigo, né, que deve ser publicado, e, falando sobre a obediência, e ali, Jonas, né, é um profeta, profeta Jonas, e, quando Deus manda ele para Nínive, ele não fala, olha, eu não vou a Nínive, ele simplesmente segue, né, ele simplesmente segue, ele não fala nada, e Deus também não fala assim, olha, retorna, não, mas o Senhor usa ali, a tempestade, o mar, o grande peixe, então, né, como Deus falava, de várias maneiras, lá na, no Antigo Testamento, então, Deus usou a, a própria natureza, né, tudo ali, que, que envolvia a natureza, para falar, né, de, de alguma forma, mas hoje, nós somos privilegiados, porque ele nos fala, através do filho, né, não há mais sombra, né, porque havia ali uma sombra, né, era, era, as coisas eram projetadas, mas hoje, elas são claras e definitivas, em Cristo Jesus, o tópico 2.4, a última e definitiva revelação, 2.4, a última e definitiva revelação, no antigo pacto, o animal sempre devia morrer, no lugar do pecador, porém, o sacrifício do Cordeiro de Deus, teve um caráter definitivo, o antigo sistema religioso, cumpriu seu propósito, mas foi cessado, por aquele que definitivamente cumpriu a justiça de Deus, o verbo de Deus, a palavra viva, Jesus é garantia para uma melhor aliança, pois ele nos liga, de forma inseparável, ao Deus da graça, então, a última e definitiva revelação, no antigo pacto, na lei, no dia da expiação, havia um dia, uma vez no ano, onde o sacerdote, o sumo sacerdote, ele tinha que fazer o sacrifício, de um animal, e era um sacrifício vicário, vicário, aí fala de vice, a substituição, e era para substituir, mas era temporário, era temporário, quando Jesus, ele morre, João diz, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, eis aí o Cordeiro de Deus, então, uma metáfora, porque quando ele olha, ele não vê, não tem uma visão de Jesus, parece óbvio a gente falar isso, mas estamos vivendo num tempo que temos que falar coisas óbvias, então, não era um Cordeiro, uma ovelha, mas era ali, simbolizava, então, é uma metáfora, daquele que morreria, não um Cordeiro, mas um homem, e como o Cordeiro, no dia da expiação, que hoje ainda é, os judeus, como a gente está falando, os judeus, de Okipur, hoje ainda, essa festa acontece, e naquela época, o Cordeiro, ele tinha que ter uma característica, ele tinha que ser imaculado, não poderia ser doente, manchado, ter quebraduras, e Jesus, ele, né, 100% o homem, 100% o Deus, mas hora nenhuma, ele é manchado, pelo pecado, pelo pecado original, e nem pelo pecado, onde ele mesmo, tenha decidido pecar, então, ele vem, e ele satisfaz, toda a justiça de Deus, então, aquilo que era temporário, né, uma vez no ano, tinha que ali, o sumo sacerdote entrar, jogando sangue, espalhando sangue, por todo lado, Jesus de uma única vez, né, então, a última e definitiva revelação, Jesus, ele vai ali, morre na cruz do Calvário, para satisfazer a justiça de Deus, morre como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e, não há mais nenhuma necessidade, então, nós não necessitamos de mediadores, porque Jesus Cristo, ele, né, o mediador, é aquele que faz a ponte, ele nos ligou a Deus, então, nós não temos necessidade, de voltar, necessidade de imagens, necessidade de adorar, nenhuma dessas necessidades, porque, Jesus Cristo, morre como Cordeiro de Deus, para nos ligar, de forma inseparável, e definitiva, a Deus, é o perfil, é o perfil magestoso de Cristo, 3.1, agora, o herdeiro de tudo, e criador, é, do universo, o herdeiro de Deus, o herdeiro de tudo, e criador do universo, Deus lhe deu um nome, que é sobre, todo nome, lá em Filipenses, né, nós lemos, que, sendo em forma de Deus, não teve pura usurpação, seria igual a Deus, e, né, o apóstolo Paulo, ele vai dizer, que, que Jesus, ele se esvaziou, de si mesmo, foi obediente, até a morte, morte de cruz, e o Senhor deu um nome, a ele, sobre todo nome, e, todo joelho, se dobrará, e toda língua, confessará, que Jesus Cristo, é, é o Senhor, então, esse, o perfil, majestoso de Cristo, o herdeiro de tudo, e criador do universo, é, eu fico pensando, assim, porque, nós temos, assim, alguns jargões, a gente, a gente acaba decorando, alguns versículos, todo joelho se dobrará, toda língua, que Jesus Cristo é o Senhor, e eu fico pensando, eu queria que aí, você pensasse, junto com o meu, é, a rainha da Inglaterra, eu acompanhei, aí, esses dias aí, do funeral da rainha, né, e quem, assim, tem a minha faixa etária, né, passou aí a vida toda, é, escutando, né, vendo aí, a rainha da Inglaterra, e, eu confesso que eu fiquei, assim, né, a gente acompanhou na, na, da MC, ou na BBC, e, gente, que coisa, que coisa majestosa, que coisa grande, então, eu fico imaginando, né, eu estou falando, porque isso é uma coisa que tem aí, que está agora, é contemporânea, mas a Bíblia, a Bíblia vai falar, a história vai falar, por exemplo, de Alexandre, o Grande, né, que conquistou, todo o mundo, conhecido, a gente vê aí, Nabucodonosor, tudo que a gente lê na Bíblia, sobre Nabucodonosor, então, a gente vê, é, esses reinos, né, e, todo, a, a suntuosidade, de tantos reinos, que nós, né, a história, está na história, e do que eu estou falando agora, que a gente viu aí, um pedacinho que nem se compara a muita coisa, mas, quando a Bíblia fala, né, que, todo o joelho, então, assim, nós estamos aqui acompanhando, mas, nós acompanhamos, mas nós não somos ingleses, vamos ver aí a curação do, do príncipe Charles, mas, nós não somos ingleses, né, nós não vamos lá, nos dobrar, ou ir, ou ver, mas, eu não sei se você está, o que eu quero falar, quando a Bíblia fala, todo, o joelho se dobrará, toda a língua, confessará, que, Jesus Cristo é o Senhor, então, assim, Deus deu a ele, um nome, que é sobre todo o nome, é, o filho, que foi obediente, até a morte, e morte de cruz, que mesmo sendo Deus, não teve usurpação, de ser igual a Deus, então, isso aí define um pouquinho, né, do perfil majestoso de Cristo, o herdeiro de tudo, e criador do universo, né, herdeiro, e criador, o resplendor da glória de Deus, né, é, nos fala aí, da, me lembro, da Shekinah, né, o resplendor da glória de Deus, me faz, isso aí, né, a gente aí, lembrar dessa, dessa palavra, essa expressão Shekinah, e quer dizer, habitação ou presença, e, é, nós sabemos, nós entendemos que, lá na antiga aliança, a glória de Deus se manifestava, lá no tabernáculo, no templo, quando Salomão faz ali a dedicação do templo, a glória vem, e lá no, no tabernáculo, né, ninguém consegue entrar, ficar, porque a glória, Shekinah de Deus, então, habitação, a presença de Deus, era visível, mas, é, em Cristo, há um resplendor da glória de Deus, que, é, nós entendemos, é, por vários versículos, está lendo, mas, que Cristo, ele não, é, reflete, a glória, não reflete a luz, ele, ele é, a própria luz, ele tem, um resplendor, próprio, né, próprio, então, como o sol, né, o sol, é, os raios, né, eles não são, os raios do sol, eles não são um reflexo, né, não são, eles são a própria, a, a, a glória, emana, né, dele, emana dele, então, é, a gente vê a, a da lua, né, que é um, é um satélite, que recebe, é, essa luz do sol, e acaba refletindo, que ela não tem luz própria, ela não tem luz própria, mas, Cristo, não, ele não, ele não reflete, ele emana, a glória, e, na palavra de Deus, vai dizer, lá em Mateus 5, 6, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus, então, eu entendo que nós também podemos, né, entendo, segundo a palavra de Deus, quando diz, resplandeça a vossa luz diante dos homens, então, se nós recebemos essa, essa palavra, né, essa imperativa, resplandeça, porque nós também temos aí uma luz, a luz de Cristo, é, essa, esse resplendor da glória de Deus, que Satanás, nós fomos graças à imagem e semelhança de Deus, o pecado entrou, e aí retirou, quis retirar, para que pudéssemos ser, segundo o inimigo, o arco inimigo de Deus, mas em Jesus, nós recebemos, novamente, fomos religados ao Senhor, e temos, é, essa luz, não por nós mesmos, mas, eu fico pensando também, eu penso muitas coisas, é, que naquela época não havia energia elétrica, né, e quando a gente, a energia, é, é muito interessante, porque ela tem que vir de um gerador, então a luz, você ligou a luz, ela tem que vir de um gerador, de uma usina, hidrelétrica, nuclear, né, mas ela tem que vir de um ponto, que emana essa energia, e, e lá, quando Jesus fala, que ele, era a videira, e nós, né, nós somos as varas, e que nós só temos vida, né, ligadas à videira, porque se você arranca uma vara, né, dali do tronco, ela morre, então, né, eu estou fazendo aí esse paralelo, entre a luz, a energia, né, então, assim, há um fio que conduz, que a luz, é, vem sobre nós, né, a claridade, mas há um condutor, há um fio condutor, e nós, emanamos também, essa luz, quando nós estamos ligados, ele que é, é, o resplendor da glória de Deus, e nós também, nós também, né, em Cristo Jesus, nós refletimos, né, ou melhor, né, nós emanamos, a glória de Deus, é, o 3.3, a expressão exata de Deus, a representação exata da essência, a natureza, as expressões de Hebreus 1.3, que diz, o qual sendo o resplendor da glória, e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas, pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo, purificação dos nossos pecados, assentou-se a desta majestade, nas alturas, então essas expressões, elas fazem uma, fazem acerções categóricas da divindade de Cristo, então Cristo é a expressão exata de Deus, da essência e da natureza de Deus, e lá em Mateus 16, né, quando, é, Jesus faz aquela pergunta, que uns acham que ele é Elias, João, João Batista, mas, é, Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e Jesus fala a Pedro, que não foi a carne nem o sangue, que revelou ele, mas foi o Espírito Santo, o Espírito de Deus, então, o apóstolo Pedro, né, ali, discípulo, ele faz essa, essa declaração, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, então, é, Jesus, com uma expressão exata, da natureza do Pai, da natureza de Deus, o Filho, então, não uma mera semelhança, mas a expressão exata, e, estamos chegando aí no fim, 3, 4, diz, o sustentador de tudo que foi criado, Deus não só criou, Deus não só criou, mas tem o poder de sustentar tudo, 3, 4, o sustentador de tudo que foi criado, é, então, o sustentador de tudo que foi criado, Deus não só é, o criador, ele é o sustentador, aí eu falei, mais uma vez, parece óbvio, mas não, nós sabemos que nós, nós recebemos a, a, nós somos a imagem e semelhança de Deus, e, existem os atributos de Deus, os atributos comunicáveis, os atributos incomunicáveis, né, então, aqueles que são comunicáveis, nós recebemos, né, nós não temos um amor perfeito, mas nós amamos, nós não temos uma justiça perfeita, mas há alguma justiça em nós, então, são os atributos aí, comunicáveis de Deus, então, o ser humano, também ele é, criador, não, quero que você entenda aí, o que eu estou falando, um animal não tem um poder criativo, não tem, mas o ser humano, que reflete aí, que tem a essência, ele também, a essência divina, a imagem e semelhança, ele também pode criar, então, quando você vê uma, uma obra literária, né, fantástica, é, como Shakespeare, como outros da grande literatura, da alta literatura, nós vemos, o poder é criativo, você pega e constrói um personagem, dá vida a esse personagem, isso mostra, essa criatividade, é, que é uma, uma semelhança nossa, com, com o divino, mas, ele não é só criador, ele é sustentador, então, muitas pessoas, então, eu vou dar um exemplo mais claro, quantas pessoas colocam um filho no mundo, e simplesmente abandonam, não é, não abandonam, um pai que jamais vai dar uma pensão alimentícia, então, ele até criou, mas ele não sustenta, e, o Senhor é criador, e sustentador, de tudo, então, você tem noção, né, de quantos aí, quanto tempo a terra existe, né, então, vou aumentar essa questão, quantos bilhões de seres humanos, tiveram que se alimentar, apenas um exemplo, tem noção, tem noção, tem noção, ao longo da vida de alguém de 80 anos, né, o quanto comeu, mas comem mais, outros menos, e quanta água, para poder saciar a sede de todos, e, e, Acho que eu voltei aí, tive um probleminha. Então, a gente já ia concluindo. Então, o sustentador. Então, o Senhor Jesus, ele, que é o Cordeiro de Deus, que foi morto antes da fundação do mundo, o sustentador de tudo o que foi criado, porque ele estava lá na trindade, na criação, façamos o homem, haja, então, o criador e sustentador. Então, o que você lembra disso, o Senhor é poderoso não só para criar, mas para sustentar. Ele traz a existência àquilo que não existe, que já é fantástico, traz a existência àquilo que não existe, mas ele não só traz a existência. Ele é criador e ele é sustentador. Então, estamos chegando aí, 3.6, exaltado à direita de Deus. Desculpa, 3.5, o purificador dos nossos pecados. Sangue de Jesus Cristo e seu Filho nos purifica de todo o pecado. Então, aí, a gente já falou um pouquinho que o sistema sacrificial era temporário, mas Jesus, através do sangue dele, nos purificou de todos os nossos pecados. 3.6, estou usando aí para a gente de fio condutor, o exaltado à direita de Deus. A direita indica um lugar de honra. Jesus assentou-se, pois concluiu, terminou a obra. Na cruz, ele declarou, está consumado. Ele foi obediente até a morte, morte de cruz, por isso Deus o exaltou. Ele deu um nome que é sobre todo o nome. O sacerdote na antiga aliança, ele tinha, ele intercedia diante de Deus pelo povo. Jesus é sacerdote eterno, ele intercede por nós. No sistema levítico, o lugar do sacerdote era um santuário, um lugar da presença de Deus. Então, o exaltado à direita de Deus. Então, aí, mais uma vez, é uma metáfora, né, que a gente pode, uma comparação, que se assentava ao lado do direito de um soberano, alguém que era honrado. E Jesus, quando ele cumpre, né, o ministério dele, e cumpre, e lá na cruz ele diz, está consumado, ele é, morre, mas ressuscita, e ele assunta ao céu e se senta à direita de Deus. E essa expressão, se assentar, ela não é, ela não, ela não acontece, por exemplo, se um sacerdote não se assentava, né, no santo dos santos. Ele já chegava ali, espargindo, e não se assentava. Mas Jesus se assentou, porque a obra dele foi completada de forma definitiva. E ele se assenta à direita do pai, porque honra, glória, majestade, e poder, aquele que foi morto, mas vive para todo, todo sempre. E uma coisa é muito interessante, é que nós somos também chamados de reis e sacerdotes. Reis e sacerdotes. Mas antes, porém, eu queria falar, né, rapidamente, sobre essa, Jesus ali como o sacerdote, que ele se apresenta diante de Deus, né, por nós, ele vai interceder por nós, não tem um aspecto do profeta que falava para o povo o nome de Deus, mas o sacerdote entrava na presença de Deus para poder fazer a purificação do pecado do povo através do sangue. Jesus, ele cumpre esse propósito, mas uma coisa extraordinária acontece ali, diferente, que é a mudança de paradigma do Antigo Testamento para o Novo Testamento. E Jesus, quando ele é o sacerdote, mas é ele que morre. Então, ele como cordeiro perfeito, ele não morre, ele não é um cordeiro, mas ele é o homem, né, 100% homem, 100% Deus, que ele está ali no lugar, né, de um cordeiro, que o cordeiro, como a gente já falou, foi temporário, a expiação era temporária, no Antigo Pacto, mas agora, aquele que não tem mancha, não tem pecado, é imaculado, ele morre, derrama-se o sangue e faz a nossa ligação, ele é mediador dessa nova aliança. Então, que coisa extraordinária, né, ele é o sumo sacerdote, ele é, faz esse papel do sumo sacerdote, mas ele mesmo derrama o seu sangue de forma definitiva para nos ligar eternamente a Deus. E nós também, nós somos chamados aí a esse sacerdócio, né, a esse sacerdócio. Lá em Apocalipse 1, 6, diz assim, E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a ele glória e poder para todo sempre. Ele nos fez reis e sacerdotes. Né, é, em 1 Pedro 2, 9, diz, Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua poderosa luz, para a sua maravilhosa luz. Então, nós hoje também somos, Deus nos chamou para interceder. Então, nós hoje, nós temos aí também, proclamamos a palavra de Deus como profetas, mas também como representantes de Deus aos ímpios. Então, nós somos intercessores, nós oramos a Deus, nós temos acesso direto, mas aqueles que não aceitaram Jesus, aqueles que não ainda se ligaram, né, através da fé, a salvação é pela graça, mas através da fé, nós temos aí esse cargo, esse encargo de estar intercedendo. E hoje eu pergunto para vocês, por quem você já intercedeu hoje? Por quem você já entrou diante de Deus para orar, para pedir por uma cura, para pedir para a salvação? Jesus nos deu esse exemplo, né? E nós precisamos nos parecer com ele em tudo. Nós somos aí chamados a esse sacerdócio, maravilhoso. E a nossa conclusão, eu coloquei aqui, né, o apóstolo Paulo diz que combatiu o bom combate, acabei a carreira, combatiu o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Espera-se que nós, exemplos de Cristo, de Paulo, também possamos perseverar até o fim, para que também possamos entrar no descanso de Deus. Vivemos um tempo que é uma tentação em começar e não acabar, mas Deus nos chama à excelência. Jesus consumou. O apóstolo Paulo também falou que ele terminou a carreira e guardou a fé. Então, que nós possamos, a semelhança de Cristo, poder entrar no descanso de Deus, cumprir todo o nosso propósito. e a conclusão, para quem iremos nós? Para quem iremos nós? Para quem? Voltaremos para a nossa ancestralidade, para a antiga religião, para a idolatria? Para quem iremos nós? Só o Senhor Jesus tem palavra de vida eterna, né? Então, aí, toda temporalidade acabou. Nós reinaremos, estamos já reinando com Cristo para sempre. Eu agradeço muito, né? Por você ter ficado aí comigo, pela sua paciência também, e estou muito feliz, agradeço muito e peço que o Senhor nos abençoe, que nós possamos cumprir o nosso ministério, o nosso propósito. Amém. Deus abençoe você. e aí, o nosso propósito. E aí, o nosso propósito. E aí,